Olá, tudo bem? Henrique Cigano aqui. Se você não me conhece, eu sou tarólogo e umbandista. Eu tenho certeza que através do tarô e do baralho cigano eu vou poder orientar você. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria boa. A tiragem de hoje vai ser pelos arcanjos, que eu sei que você gosta. O arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Mentaliza com pensamento positivo naquilo que você quer, naquilo que você está precisando, desejando. Então, sem mais enrolação, bora lá? E para você que escolheu o arcanjo Rafael, vamos ver o que ele tem para você. Paciência. Disciplina. Para realmente ter forças para alcançar o que quer. Porque às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, mas ela não tem uma disciplina. Tanto uma coisa que quer. Aqui é vida sentimental. Vamos ver o que tem na vida sentimental. Tem um sentimento acabando, um relacionamento que acabou e tem algo renascendo. Tem algo assim, ó. Aquela energia ruim, aquela tristeza, angústia que tinha em cima de você, mudando, renovando. Por quê? Porque tem mudança na sua vida. A carta da justiça. O chicote, a gente fica com ele na mão e faz o que quer. Mas a gente tem que se dar conta que o chicote vai voltar para a gente. Então, a gente tem que ser justo. Quando nós somos justos, todo plantio tem a colheita. Mas quando a gente é justo, não tem aquela coisa de dizer, ah, estou sendo ruim. Não, não está sendo ruim, está sendo justo. Então, a gente tem que se policiar e procurar sempre ser justo e justa. Porque aí o retorno vem. Tem gente que se aproveita da bondade da gente? Tem, mas tudo aquilo que é plantado é colhido. Então, segue a vida em frente, acredita em você. O objetivo que você quer, você consegue atingir, alcançar. Por quê? Porque isso já está no seu destino. E quando eu digo está no seu destino, já está no seu caminho para acontecer. A sequenha falando assim, ó. Você tem o caminho livre, você tem tudo para conseguir o que você quer. Só que você tem que ter muito cuidado com as surpresas da vida. O relacionamento, a aliança, significa a consolidação daquilo que você quer. Realizando aquilo que você quer. Onde as angústias, as tristezas saindo do seu caminho. Porque entra o período de sorte. Então, você tem que aproveitar a sorte que você está tendo. Porque isso já faz parte da colheita e do corte sendo feito. Dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro daquele lugar que você tanto quis realizar. Já esteve perto de realizar, mas viu que era um sonho. Um sonho. Mas agora você está perto da realidade, tá? Os pássaros te dizem assim, você vai conseguir ser feliz no seu relacionamento. Porque é um objetivo sendo alcançado. Não é impossível. Só cuide com as raposinhas, como eu falo, tá? O mundo está cheio de raposas. Pessoas que só querem levar vantagem. E para isso, eles não estão nem a isso. E vão ter que pisar em cima de você e usar você. Mas o sol te ajudando, te amparando. Mostrando para você os falsos que vivem à sua volta. Cuidado com os falsos amigos, tá? O cachorro é amizade. Mas junto do urso é falso amigo. Então tem que tomar muito cuidado. E aprender a dizer não. Fazendo isso, a vitória é sua. O crucifixo diz que a vitória é sua. E a lua mostrando para você os ursos, as pessoas falsas, aprontando para você, fazendo fofoca de você aonde você fica com aquele pensamento. Eu não faço nada de mal para ninguém. Por que as coisas não fluem para mim? Por que as coisas não fluem para mim? Nós somos aqui na Terra energia. Cada pessoa tem uma energia. Infelizmente, nem todo mundo tem energia boa. Tem pessoas que não precisam ter inveja de jeito nenhum. Tem a vida financeira. Às vezes a vida pessoal melhor que muita gente, mesmo assim, tem inveja. Mas isso é uma fraqueza espiritual de cada um. Então é só se policiar e saber quem está a sua avó. Você tem a figura de um homem. O que tem a figura de um homem? Será que é o dito cujo? Vamos ver. Ele e você. O que tem os dois? Tem que cuidar muito com a mulher mais nova. De idade mais nova. Essa mulher o que tem? Ela tira a estrutura das pessoas que ela rodeia. Ela se aproxima das pessoas para tirar a vantagem de alguma coisa. E ela já está na sua volta. Então você tem que aproveitar e cortar. Quando eu falo cortar, é cortar relacionamento. É afastar. Não precisa brigar, não precisa discutir. Mas se afastar. Quando a gente se afasta de pessoas ruins, o mal nem chega perto da gente muitas vezes. Porque o mal muitas vezes vem pelas pessoas. Não é de quem a gente acha às vezes. Então, reunião. Essa pessoa vai estar numa reunião onde você vai participar. Quando eu falo reunião, é reunir pessoas. É estar reunido junto com outras pessoas. Essa pessoa vai chegar para você e vai dizer assim. Você está bem sozinha. Você não precisa de ninguém. Não precisa de homem para estar arrumando confusão. Mas se você oferecer à pessoa que está querendo você, ela vai querer. Me desculpe, mas eu falo mesmo. Então, é tomar cuidado. O cavaleiro diz assim. Você está no rumo certo. Só cuide com as cobras. Falei. Fazendo isso, você para de ter perdas, incômodos e desgastes e angústias na vida. Porque aí já está no seu caminho a chave do sucesso e a chave da casa nova. Aonde você vai ser feliz com essa pessoa, usando sabedoria e você profissionalmente vai precisar ter mais e adquirir mais sabedoria. Você consegue. Invista em você. Não pare no tempo. Quando a gente para no tempo, a gente fica para trás. O peixe é prosperidade no teu caminho. Aqui, tanto é no profissional, como financeiro e sentimental. Você tem o progresso daqui para frente. Você conseguindo o que você quer. E cuide com a parte de estômago. Porque é a parte mais fraca atualmente no seu corpo, fisicamente. Quando a gente está muito estressado, quando o nosso lado espiritual está meio abalado, meio fraco, para baixo, vamos falar assim. Reflete tudo no estômago, tá? Então é só tomar cuidado. O lírio significa paz no teu caminho. Porque tem um comunicado e um chamado. O que tem esse chamado? Esse chamado vai lhe ajudar muito, porque traz o êxito e a glória no teu caminho. A realização. Mas para isso, você tem que se ligar mais no lado fé. Independente de religião. Não estou falando religião aqui. Estou falando fé. Acreditar em Deus. Acreditar que existe uma força suprema maior que nos ampare e que nos ajuda. Mas não interfere no nosso livre arbítrio, tá? Então é se policiar no que pensa, principalmente no que vai fazer. Porque tem gente que diz, ah, eu tenho uma fé muito grande em Deus, mas vive fazendo mal para os outros, pensando em coisa ruim. Não adianta ter fé, né? Entendeu, né? Não estou falando que é o seu caso. Estou falando, dando exemplo de pessoas. Então, é se afirmar na fé, em primeiro lugar. E acreditar na sua capacidade. Com isso, você consegue ter a segurança que você sempre quis na vida e nunca teve. Mas agora vai ter. Porque vai conhecer uma pessoa que vai lhe ajudar muito. Estou falando do companheiro, estou falando da companheira. E essa pessoa vem para orientar, para ajudar. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai conseguir. E para você, que escolheu o arcanjo Gabriel, vamos ver o que ele tem para você? Ter paciência. E pensar naquilo que realmente quer. Mas pensar com justiça, tá? Deixar de pensar com a emoção. Justiça e deixar de pensar com a emoção. Ou seja, pensar com a razão. Mesmo sendo o lado emocional? Mesmo sendo o lado emocional. A razão é que tem que imperar. O crucifixo diz. A questão de relacionamento você consegue é vencer. Porque você tem o sol, a energia do sol, que é a luz divina, trazendo para você uma colheita. O que tem essa colheita? Porque já está no seu caminho. É merecida? Com certeza é. Felicidade, tá? Realização. Só não se torne dependente de novo de pessoas. Aqui, vida sentimental. É isso que eu estou falando. Amar e gostar é uma coisa. Se tornar dependente é outra. Você tem um convite. Esse convite é uma notícia que está vindo para você. Onde te traz a segurança. Porque você faz muito tempo que se sente insegura. Onde tem que usar a razão, como eu falei, e ser justa. Onde você for justa na sua vida, você vai conseguir o que quer. Porque a cegonha te diz assim, você está no rumo certo para conseguir. Tanto emocional como financeiro. Porque você espera ter paz nas realizações e você vai ter. Só se cuide para não ser mais vítima de falsidade, de fofoca. Se volte para você. Se reestruture. Aprenda a confiar na sua capacidade, como eu digo sempre, na sua competência. Não fique esperando o reconhecimento dos outros. Difícil. Você tem a figura de um homem no seu caminho. O que é a figura de um homem no seu caminho? É a lua te mostrando a realização. Ó, está aqui. Esse aqui. Seus caminhos estiveram trancados, estiveram. Por um bom tempo. Mas e agora? Agora o mensageiro te diz que você está no caminho certo, mas está trancado. Vai abrir. A cegonha diz que estão os caminhos abertos e coisas novas vindo. Um ciclo novo vindo na sua vida, tá? Caminho está fechado? Estava. Mas o cavaleiro diz que está no rumo certo para ter prosperidade na vida. Aqui já entra a parte financeira também. Bem, o objetivo sendo alcançado, sendo realizado, cuidando somente com as cobras, com as traições de pessoas à sua volta, você consegue ater o êxito e a glória. Se volte mais para você e no seu lado de fé. O caixão significa o quê? O caixão significa você se livrando da energia ruim e das raposinhas que vão se amostrar para você. Elas vão deixar escancarado para você assim, ó. Eu sou realmente assim. Então, você para. Fazendo isso, você para de ter perdas, desgastes e brigas, tá? Porque isso está sendo cortado. Você tem uma colheita. Essa colheita é boa porque te traz progresso no teu caminho. E cuide com a sua parte circulatória, tá? A parte de saúde é circulatória. Fazendo isso, você consegue realizar o que você quer. Que é sua casa, seu lar, sua moradia e mudança. Você vai mudar. Você vai conseguir sair de um lugar e ir para o outro, tá? Então, use a sabedoria a partir de agora. Porque usando a sabedoria, você muda. Está aqui a carta da mudança. Eu acabei de falar, tá? Trazendo a chave do sucesso no seu caminho. E seja grata, tá? E seja grato. Só não se torne escravo da gratidão, tá? Porque tem pessoas que ajudam as outras. Mas se puder, torna a pessoa escrava. Porque, ah, eu te ajudei, te dei um copo d'água. Agora você tem que fazer a vida inteira o que eu quero. Não é assim que funciona. A gente tem que ser grato, agradecer a Deus, agradecer a pessoa. Mas, enxergou o rumo que tem que seguir? Tem que seguir. Não pode ficar dependendo daquilo ali, tá? Entendeu, né? Você, saindo das angústias e das tristezas, deixando de ser inocente, você consegue realizar o que quer. Então, deixe de ser inocente. Use só, a partir de agora, a razão para decidir as coisas. Porque aí você tem um relacionamento verdadeiro, porque não teve até hoje. A gente abdicou de muita coisa para poder ter um lar, uma família, porque era o sonho. Se preocupou demais com o que a sociedade ia falar. 90% da sociedade é hipócrita, tá? Me desculpe, mas eu falo mesmo. Te julga, te condena e quando tem que te ajudar, não te ajuda. Então, pensa mais em você. Porque as aves te dizem assim. Você vai conseguir o que quer. Você vai conseguir ser feliz na vida sentimental. Só se cuide, se policie e observe as pessoas à sua volta. Consegue realizar, consegue ser feliz na aliança, no casamento. Saindo das angústias e das tristezas, chegando no sucesso na sua vida. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Então, não é você que vai ficar pensando que não vai, né? Entendeu, né? E para você que escolheu o arcanjo Miguel, vamos ver o que ele tem para você. Guerreiro da batalha, protetor. Você protege muitas pessoas, mas se sente desprotegido. Então, agora chegou a hora de pensar em você. Tá bom? A escalada que você tem daqui para frente, a lua te mostra a realização. E você tem uma viagem para fazer, uma mudança para fazer. E você tem que fazer, você tem que colocar em prática. Porque essa mudança te traz o progresso na vida. Onde tem o sol te iluminando, te dando forças para realizar. E nessa mudança, nessa viagem, te traz segurança. A glória e o êxito. Força divina no seu caminho. Você vai receber uma notícia. Essa notícia é um convite. Te trazendo sucesso daqui para frente. Acredite em você. Use sempre a razão e sempre seja justa. Fazendo isso, você já começa a abrir os seus caminhos daqui para frente. Onde chega na felicidade e na realização. Principalmente com relação à figura de um homem. Dito cujo. Deixando de ser inocente, você deixa de ter as preocupações e brigas desnecessárias. Use a sabedoria porque você é sábia. Você vai reconhecer as pessoas que estão à sua volta e que são falsas. Tendo uma colheita e em uma reunião junto com pessoas. Fazendo isso tudo, você consegue se livrar das energias ruins. E tem uma pessoa amiga que vai lhe ajudar muito. Aonde vai começar a ter colheitas e cortes. Deixando de ter perdas, prejuízos financeiros e desgastes. O mensageiro te diz assim. Você está no rumo certo para conseguir o que você quer. Rumo certo para conseguir o que você quer. Sentimento, amor verdadeiro. A cegonha te diz que você tem esse ciclo novo para começar a viver e realizar. Só cuide com as raposas. Com as pessoas falsas. Porque aí você consegue a mudar, como eu falei. E ter a sua casa. Ter o seu lar, a sua família. Onde vem junto o relacionamento concretizado. Porque isso já está no seu destino. Aonde vai ter prosperidade na questão financeira e na questão sentimental. Deixando de ter angústias e deixando as tristezas para o passado. Você, tomando cuidado com as cobrinhas. Você se reergue e se reestrutura. E consegue atingir o que você quer. Aonde volta a ter paz na sua vida, no seu caminho. Porque tem um objetivo sendo alcançado. Esse objetivo você alcança. E não é difícil. Acredite em você. As aves dizem assim. Você vai ser feliz na sua vida sentimental. Aliança. Realização. Só tome cuidado com as surpresas da vida. Porque a vitória é sua e você consegue. Isso ninguém tira de você. Então é pensamento positivo. O pensamento positivo é o que manda. O pensamento positivo é aquilo que reequilibra a gente. Tá bom? Que o povo cigano, que o Oxalá e sua divina misericórdia, que os orixás e o povo astral, os arcanjos, protejam a todos. Iluminando e trazendo tudo aquilo que vocês desejam. Legenda Adriana Zanotto